Ora, muito boa noite, minhas gentes. Estavam com saudade? Estavam, estavam que eu sei que andei a receber vários mails e várias mensagens. Várias mensagens. Estou aqui. Porquê? Porque muito me pediram e hoje tive uma desmarcação e então tive um bocadinho de tempo para vos fazer mais um vídeo da rúbrica Vamos Conversar Sobre. E hoje vai ser sobre engolir esperma, sim ou não. Acham interessante? Então vamos prosseguir. E então vamos lá. Como é lógico, vou tentar tirar aqui o reflexo que eu tenho da mantra porque eu já estou na minha loja nova. É verdade. Estou no meu estabelecimento novo. E então... Estava aqui a tentar tirar. Se calhar assim está melhor. E então vamos lá. Sexoral? Lógico. Engolir ou não? Tanto faz. É mais difícil ser uma da mulher. Nós aqui vamos nos concentrar no esperma mesmo, portanto, do homem. E então o que é que vai ser? O que é que vai sair daqui? Vou-vos dizer uma coisa. Se devemos engolir ou não, é um critério de cada uma. Porquê? Porque como é lógico, eu não sei se vocês sabem, mas se não sabem vou ficar a saber porque eu conto-vos tudo, tudo, tudo. E então é isso. O esperma é diretamente influenciado pela... Estamos a falar do sabor e do cheiro. É diretamente influenciado pela alimentação que o homem tem. Ok? Portanto, a melhor e maior dica que eu tenho para vos dar Homens, se querem tornar mais agradável o sexo oral das vossas parceiras Então, duas horas, três horinhas antes da relação sexual, bebam um suco de abacaxi ou de limão. Porquê? Porque esse ácido da fruta vai fazer com que o gosto e o odor do vosso líquido maravilhoso Mude e não seja tão desagradável à mulher Nem todos os homens... Ora bem, mesmo que seja o mesmo homem, com variada alimentação Em diversas alturas, o esperma não vai saber o mesmo, não vai cheirar o mesmo Ok? Portanto, o facto de engolir ou não Se vocês forem pesquisar no Google Meninas ou meninos Vão ver que o esperma Ou o líquido seminal É composto por vários aminoácidos Vitaminas ferro E tem uma porcentagem, enfim, de frutose A frutose, meninas Não engorda Reparem A frutose é o açúcar da fruta Ok? Não é glucose Ou glicose Ok? Portanto, a frutose não engorda Podem engolir à vontade que não vão engordar por isso Nem de uma maneira nem de outra Se é que me faço entender, não é? Pois Portanto Há Há outro componente Que esse é interessantíssimo Que é um ácido qualquer Que tem um nome esquisitoide Que eu agora não me lembro Eu podia ter aponte, mas eu não me lembro Que é nada mais, nada menos Do que um antioxidante Portanto, meninas O que é que o antioxidante faz à nossa linda pele? Torna-a linda e maravilhosa Portanto Aqui está a dica Se querem um multivitamínico Com um bocadinho de skin care Podem engolir-me Se eu conseguir fazer Se eu não conseguir Não adianta estar a tirá-lo com uma espátula Ou guardá-lo num frascozinho E untar a cara com isso Porque não vai fazer mesmo Ok? Não vale a pena Sério Mais O que é que eu vos posso fazer? O que é que eu vos posso dizer? Porquê a tara dos homens Das mulheres Fazerem-lhe sexo oral E engolir a dita cuja? Para eles dá-lhes imenso prazer Porquê? Primeiro Porque eles estão numa posição De domínio Ou seja Eles é que dominam Ali o movimento Podem agarrar na cara No cabelo Portanto Eles têm total domínio Naquela 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 Situação Naquele acto E depois Os homens São extremamente visuais Como eu já disse Nos outros vídeos Portanto Nós estarmos ali embaixo Olhar para eles Olhar para os cacinhos E com os olhinhos Dizer que é bom E que não sei o que Eles deliram Portanto Acho que sim Aproveitem E qualquer dúvida Coloquem-me Eu acho que foi explícita No vídeo Era engolir ou não É uma Escolha vossa Tem muitas vitaminas Tem muitas Vantagens Mas nem toda a gente Consegue fazê-lo Portanto Acho que fui Esclarecedora Irei fazer mais vídeos Porque agora as coisas Acalmaram Já estou no meu sítio novo E pronto As coisas acalmaram Já tem mais tempinho Este mês vai ser mais Apertadinho Que estamos perto do Natal Mas pronto Vou tentar Está bem? Um beijinho grande Não se esqueçam de subscrever o canal Ajudem-me Partilhem o vídeo Por favor Partilhem o vídeo Eu sou o que sou Porque vocês estão desse lado Agradeço imenso E um bem-ajam E eu ainda Hei de voltar Para vos desejar Um feliz e santo Natal Ok? Por isso Um beijinho grande Subscrevam Ponham lá O gostezinho E um grande beijinho A todos Mua!